O Filho de Deus nasceu, hoje é noite de Natal. As almas se levam para o Criador, redentais do Universal. O Filho de Deus nasceu, hoje é noite de Natal. As almas se levam para o Criador, redentais do Universal. O Filho de Deus nasceu, hoje é noite de Natal. O Filho de Deus nasceu, hoje é noite de Natal. As almas se levam para o Criador, redentais do Universal. O Filho de Deus nasceu, hoje é noite de Natal. As almas se levam para o Criador, redentais do Universal. O Filho de Deus nasceu, hoje é noite de Natal. As almas se levam para o Criador, redentais do Universal. As almas se levam para o Criador, redentais do Universal. As almas se levam para o Criador, redentais do Universal. As a almas se levam para o Criador, redentais do Universal.